Vocês viram aí na foto anterior que eu mostrei o antes dessas unhas pra vocês, que é uma cutícula bem repicadinha, tá? Tava toda levantadinha nas laterais e vocês sabem que é super difícil pra manicure consertar. Então, esse daqui foi o resultado. Óbvio que o resultado não fica perfeito de primeira, tá? Ainda vai levar umas duas semaninhas, mais ou menos, pra gente poder deixar a forma da cutícula dela correta, tá? Então, olhem só o resultado. Já estou bem satisfeita com o resultado. E se vocês quiserem aprender a fazer uma cutilagem assim, a lidar com esses tipos de cutículas, eu vou deixar o link do meu curso aqui pra vocês, que custa apenas R$ 59,00. É um curso online completo. Vocês podem estar fazendo o curso, aprendendo todas as técnicas de cutilagem que eu passo dentro dele. E o curso também tem certificado. Então, é só clicar aqui neste link que eu vou deixar aqui e adquirir o curso.